Olá, boa tarde. Eu sou Flávio Gomes da Silva Lisboa. Sou analista do Serviço Federal de Processamento de Dados na Regional de Curitiba. Eu sou chefe de uma das equipes que desenvolvem o projeto Expresso, o suíte de comunicação para governo feita em software livre. E hoje eu vou apresentar o estudo de caso do Expresso para que outras empresas possam compartilhar da experiência que o Expresso teve com o desenvolvimento colaborativo. Esta palestra se intitula Estudo de caso do Expresso, uma integração profissional. Porque aqui vamos falar de uma experiência que não é uma questão de práticas amadoras, mas sim de um compromisso bastante sério de trabalho para que membros de uma comunidade que mantém e desenvolve o mesmo projeto consigam se beneficiar mutuamente. Bem, vou fazer uma conferência agora com respeito à transmissão do serviço. Vou fazer algo recursivo, que é ver se a palestra está aparecendo no próprio site da palestra. E agora que sei que isso já está ocorrendo, então posso começar a apresentação. Bem, a apresentação começa com um preâmbulo. E esse preâmbulo aqui já serve para focar o público-alvo dessa palestra. Então, qualquer empresa de software, seja ela uma empresa pública ou privada, ela pode se beneficiar da experiência que eu relatarei nesta apresentação. Uma experiência de trabalho colaborativo. Bem, o preâmbulo aqui se inicia com respeito à maneira que nós encaramos o cliente. Isso independe do negócio da empresa. Segundo Mahatma Gandhi, o cliente, ele é o mais importante visitante das nossas instalações. O cliente não depende de nós. Nós é que dependemos do cliente. O cliente não interrompe o nosso trabalho. A finalidade do nosso trabalho é o cliente. O cliente não é um estranho no nosso negócio. Ele faz parte do nosso negócio. E quando nós servimos o cliente, não estamos lhe fazendo um favor. Ele é que nos faz um favor de dar-nos uma oportunidade para servirmos. Essa é uma postura de encarar o cliente de uma forma em que nós somos prestadores de serviços para ele. Nós prestamos serviços. E por isso, nós temos que cuidar para que esse serviço seja bom. Nós queremos oferecer um bom produto ao nosso cliente. Então, se nós pudéssemos materializar o software como um imóvel, talvez o que nós gostaríamos de entregar para o cliente fosse uma imagem bonita e agradável como essa. Nós também queremos entregar para o cliente um produto que seja seguro. Então, com certeza, o cliente não irá admitir, se o software fosse um muro, uma muralha, que tivesse uma brecha, um buraco, como esse. O software também tem que ser um produto estável. Então, nessa imagem aqui, nós vemos uma casa, uma casa bem grande, aqui tem três pavimentos, parece ser uma casa bonita. No entanto, o terreno onde ela se encontra está seriamente comprometido. Então, toda a interface, a apresentação, todas as funcionalidades deste imóvel, eles estão seriamente comprometidos por causa da infraestrutura que ruiu. Ou, nesse caso, ela já não existe mais. A casa vai despencar, a casa vai cair. Então, é necessário, para que o serviço seja prestado, nesse caso aqui, o serviço da residência, é necessário que, em torno dele, haja toda uma infraestrutura. Assim é como o software também. Para que uma tela apareça no navegador e o usuário possa entrar com dados, e esses dados sejam processados, entregando para o usuário uma informação que lhe seja útil, uma informação que lhe permita controle sobre o seu negócio, uma informação que lhe permita tomar decisões sobre o seu negócio, é preciso uma infraestrutura que dê sustentação a esse software. Na maior parte das vezes, nós não tomamos consciência dessa infraestrutura, parece que é algo mágico aqui, tudo está no nosso computador local, na máquina local, mas, na verdade, é toda uma infraestrutura de rede, uma infraestrutura de centro de dados, que dá suporte ao software, que permite com que ele funcione. É como o terreno onde está situado o imóvel. O software também precisa ser flexível. Então, toda empresa que vai construir, entregar um produto, em geral, ele tem que ter essa ideia de que o meu produto, ele tem que permitir uma flexibilidade. Ele não pode entregar mais custos para o meu cliente. Aqui, nessa imagem, nós vemos um exemplo de um produto que não é flexível. E aqui, novamente, eu recorro à analogia do imóvel. Então, nesta casa, está sendo feito aqui um reparo e a parede teve que ser quebrada para que esse reparo fosse feito ou para que essa instalação fosse feita. Se a instalação hidráulica, elétrica da casa não fosse embutida na parede, isso evitaria que ela tivesse que ser quebrada para que alterações fossem feitas. ou, pelo menos, que não toda ela fosse embutida, que houvesse pontos que permitissem a manutenção. Isso significa que a manutenção de qualquer item compromete uma grande parte da casa. Assim como o software. Então, se você precisa fazer uma alteração no software, o software tem que ser flexível, a arquitetura dele tem que ser flexível para isso. Porque, senão, você precisa adicionar uma nova funcionalidade ao código. Ah, o cliente precisa de um novo relatório. Ah, o cliente precisa de um novo processo integrado no sistema. E, para que isso seja feito em um software já existente, às vezes, você tem que quebrar a parede porque você não pensou que, ah, no futuro eu vou precisar adicionar funcionalidades. Assim como aqui, nesse caso. Ah, eu não pensei que eu ia ter que colocar um ar-condicionado aqui na casa e agora eu tenho que quebrar a parede para fazer essa instalação. Aí nós chegamos aqui num ponto que o custo de manutenção do produto tem que ser aceitável. Então, às vezes, nós tomamos decisões imediatistas. Compramos algo que é barato. Então, fazemos um orçamento e, dentre os vários fornecedores daquele orçamento, nós vemos um que, nossa, esse aqui é muito caro, então, não vou, não, vou optar por aquele que é mais barato. Para que eu vou gastar tanto dinheiro? Não sei por que aquele fornecedor está me cobrando tanto. Mas, às vezes, você descobre isso da pior forma possível. O fornecedor que estava cobrando mais caro pela realização do serviço, pela entrega do produto, ele ia lhe entregar algo que custava mais caro, mas tinha uma qualidade melhor. enquanto você optou por um mais barato, que às vezes não tem tanta qualidade, e aí exige adaptações, exige reparos. E aí, o custo de manutenção se torna mais caro do que o custo de aquisição. E a manutenção é algo a longo prazo. Então, a manutenção acaba sempre saindo mais cara do que a aquisição. por isso, você tem que estudar sempre quais serão os impactos de manutenção. Para não ter surpresas. Assim, com o software, você, vou pegar um software aqui que é muito mais barato, porque eu vou gastar tanto com esse serviço aqui, se tem outro que me cobra menos. Pois é, mas quando você precisar fazer uma alteração no software, quanto isso vai custar? é isso que deve ser pensado. Bem, aqui abordamos as questões de custo do produto, as questões de... a flexibilidade do produto influi em seu custo, então a decisão da arquitetura do produto e serviço, ela acaba tendo reflexos no custo, e para alguém que está prestando um serviço, oferecendo um produto, ele tem que pensar nisso, então eu preciso saber, se eu quero atender bem o meu cliente, eu também tenho que saber que eu não posso onerar ele além do que é necessário, além do que é possível. Claro, eu preciso cobrar um preço que me permita oferecer um serviço de qualidade, então eu preciso tomar decisões que reduzam esse custo ao mínimo, para que seja bom para ambas as partes. E aí, o software livre, o software livre aparece como uma alternativa técnica para o software muito boa, você tem projetos de software disponibilizados gratuitamente que podem ser copiados, distribuídos quantas vezes for necessário, você não precisa pagar licença para utilizar milhares de cópias do software, e você não precisa desenvolver coisas que você já encontra prontas, e aí você pode até falar, olha, minha empresa usa software livre, pois é, mas usar software livre é só o primeiro passo, porque inclusive a comunidade de software livre pode redarguir essa afirmação dizendo que, assim, você usa software livre, mas você não devolve o que você conseguiu acrescentar ou o que tomou de graça, quer dizer isso, você pegou um projeto de software, não pagou por esse projeto, você acrescentou as funcionalidades que você queria, que faltavam a ele, e que você necessitava para oferecer um serviço completo, um serviço focado no seu negócio, um produto customizado, mas você não devolveu essas alterações para a comunidade que criou o projeto de software livre, essas alterações ficavam com você, então, você vai pensar, ah, mas essas alterações eu fiz para o meu negócio, essas são coisas que me interessam, o projeto de software livre, da forma como ele estava, continua lá na comunidade, sim, bem, na verdade você, o projeto de software livre, ele se mantém com pessoas, e ele, essas pessoas também precisam de motivação, precisam de patrocínio para poderem manter aquele projeto funcionando, na hora que você não devolve uma contribuição, você está negando uma melhoria para o projeto que você tomou de graça, então, você não pagou o projeto com dinheiro, você não pagou com ele com valor monetário, mas você pode pagar com um código do programa, você pode pagar com funcionalidades que você desenvolveu, essa é uma troca muito mais simples do que um contrato que envolve dinheiro, bem, a partir de agora eu vou mostrar especificamente aqui, uma experiência de como o projeto expresso ele se beneficiou do trabalho colaborativo, do trabalho cooperativo, do trabalho em comunidade, não só pegando um projeto de software livre, mas também devolvendo melhorias para as comunidades desses projetos, a questão aqui é uma questão técnica e é uma questão de negócio, uma questão extremamente estratégica para o negócio, então, nós aqui, como toda empresa, nós temos um determinado segmento, determinadas linhas de negócio com nossos clientes, e como é de se esperar, nós temos que focar o nosso trabalho nesse negócio, então, o nosso cliente nos traz demandas e como nós estamos naquela postura, nós temos que servir o nosso cliente, servir com melhor qualidade, tem que focar no nosso negócio, então, nós temos que nos focar em atender o que o cliente pede. Agora, assim como acontece com a imagem da casa, para eu poder fazer com que a casa fique de pé, eu tenho que cuidar de todo o terreno em volta dela, da infraestrutura, e essa infraestrutura não é só infraestrutura de hardware, não é só rede, não é só as máquinas dos servidores, as salas de cofre e todo o equipamento que há em volta para fazer com que o software funcione, mas o próprio software, ele também precisa de infraestrutura, existe infraestrutura de hardware, existe infraestrutura de software. Nesse caso, existem questões que são, para que uma funcionalidade seja presente no software, é preciso que outras funcionalidades básicas, uma parte mais básica do software, ela funcione, aqui a gente está falando da questão da segurança, a questão da estabilidade, a questão da flexibilidade, a possibilidade de fazer alterações no software, sem ser necessário o lançamento de uma nova versão, então, eu preciso que o software, ele tenha uma configuração diferente para um cliente, eu não vou criar uma versão do software para aquele cliente, não, o software é o mesmo, ele vai ser configurado de forma diferente, inclusive, dependendo do nível de configuração, o próprio cliente vai poder fazer essas alterações, ele terá liberdade para alterar o produto de acordo com as suas necessidades, sem a minha intervenção, porque isso é bom, isso é bom, ele vai ficar feliz, eu não preciso abrir uma demanda, não preciso fazer um levantamento de requisitos para poder simplesmente fazer com que uma parte do sistema funcione da forma como eu quero, porque ele é configurável, isso é um sonho maravilhoso, é o que nós desejamos, tornar o software cada vez mais configurável, além disso, fazer essas funcionalidades genéricas, aquelas que em todo o software precisa ter para funcionar, e são coisas que a gente não, se a gente ficar criando isso, a gente está repetindo, reinventando a roda, por isso, toda essa questão de infraestrutura do software, ela é importante para o software funcionar, mas ela não é o nosso negócio, então nós gostaríamos de terceirizar isso, de delegar terceiros, de delegar especialistas, que também fiquem focados nessas questões, porque é bom que eu tenha alguém que estaria focado na segurança, alguém que esteja focado na estabilidade, alguém que esteja focado na flexibilidade, alguém que esteja focado em funcionalidades genéricas, por exemplo, o Expresso é uma aplicação que usa banco de dados relacional, então é bom para mim que eu tenha alguém que esteja focado no desenvolvimento, na manutenção do acesso da aplicação a banco de dados relacionais, a geração de consultas, a gravação, a exclusão de registros, essa é uma coisa que assim, o meu sistema precisa para funcionar, mas não é meu negócio, então é melhor que algum especialista trate disso para que eu possa me focar no meu negócio, senão meu trabalho vai começar a ficar infinito, eu não vou conseguir atender a demanda porque eu tenho que fazer a parte estrutural. Bem, aqui, isso aqui é um fato que aconteceu, explicar o que é o Expresso, aqui eu estou falando da versão atual do Expresso, a versão 3, o projeto Expresso ele nasceu na Celepar, a Companhia de Informática do Paraná, inclusive é a vizinha aqui da regional curitiba do Serp, então a Celepar, ela tomou um projeto de software livre, o E-Groupware, projeto desenvolvido na Alemanha, e ela customizou o E-Groupware para que atendesse requisitos do Estado do Paraná, do governo do Estado do Paraná, para o qual a Celepar provê serviços, e aí criou o Expresso, e a Celepar, ela não só fez alterações, ela fez a coisa certa, ela publicou as alterações, ela abriu o código do Expresso e começou a fazer a manutenção desse código de forma aberta, então quaisquer pessoas interessadas em contribuir com alterações, com melhorias no código, poderiam participar do processo de desenvolvimento, então não era um desenvolvimento fechado, isso permitia o que? Isso permitia melhorias, então alguém via que alguma coisa pode funcionar melhor, ou eu tenho o desejo de uma funcionalidade que ela pode servir não só para mim, mas para outras pessoas, o produto então foi se aprimorando com isso, problemas que sempre ocorrem com o produto, eles eram encontrados muito mais rápidos do que se ele fosse fechado, porque não tinha só uma equipe fechada dentro de uma empresa olhando, o código estava exposto para o mundo inteiro poder ver. Bem, a tecnologia do software muda, assim como a tecnologia de hardware, e você tem que se adaptar, assim aconteceu com o Expresso, então chegou um momento que a tecnologia utilizada no eGruper, ela já, ela se tornou obsoleta, e havia outras opções, inclusive, para dar uma melhor manutenção ao produto. Foi aí que surgiu a versão 3 do Expresso, que mudou a plataforma, então, o Expresso versão 3, ele não usa o eGruper como plataforma de software, ele usa o projeto Tiny 2.0, o Tiny 2.0, ele também é um projeto de software alemão, é uma característica na Alemanha concentrar vários projetos livres de softwares de comunicação, de colaboração em grupos, inclusive, esse projeto, ele era uma resposta evolutiva para o eGruper, era um projeto que ele tinha como linhas orientadoras a melhoria dos testes, da testabilidade do código, para permitir uma integração contínua, um desenvolvimento ágil, para permitir uma melhoria constante do código, mais flexibilidade, mais desacoplamento, mais especialização com a delegação de tarefas específicas para projetos especialistas, seguindo aquela linha de que o projeto Tiny, ele foi criado para ser um CRM, um sistema de relacionamento com clientes, e ele foi criado como um sistema modular, de maneira que você pudesse instalar os módulos que lhe interessavam na sua empresa, mas se tivesse um pacote completo de softwares que pudessem ser usados para a gestão da empresa e que a integração deles permitisse o gerenciamento do relacionamento com os clientes. Então, o Project Tiny 2.0 tem módulos básicos, o módulo de administração, o módulo de catálogo de endereços, e o Tiny Base, que é a API do projeto, na verdade, é um módulo que não tem interface, é um módulo que provê serviços genéricos para todos os outros. O Tiny também possui módulos de calendário para agendamento de eventos, possui módulo de curso de treinamentos, ele possui o módulo de CRM, que é um módulo que integra outros, o módulo de e-mail, o módulo de gerenciamento de arquivos, de recursos humanos, de inventário, a integração com o Voice sobre IP, o módulo de gerenciamento de projetos, um módulo para cadastramento de tickets, um módulo de vendas, e um módulo de tarefas. Ah, e também tem um módulo de bilhetagem que permite o controle sobre ligações telefônicas, o controle sobre a troca de e-mails para que você possa oferecer esse serviço e fazer cobrança dele, você cobrar com base na comunicação. Bem, então, esse é o TINE. O TINE é um projeto de um sistema de relacionamento com clientes, um CRM. O Expresso, ele, os interesses do Expresso, o negócio do ProdExpresso, é um subconjunto disso. O Expresso, o foco dele é a comunicação por e-mail e o sistema orbita em torno disso. Então, é um software para permitir a comunicação entre grupos. Então, o Expresso, ele não precisa de todos os módulos do TINE, não precisa de todos os módulos do TINE. E graças à questão da modularidade, foi possível escolher só os módulos que interessavam ao Expresso, que era o módulo de ActiveSync, que permite sincronização de dados para os serviços de catálogo de endereços, de calendário, de tarefas de e-mail, e os módulos de calendário, o módulo de tarefas e os módulos de infraestrutura da aplicação, que eram comuns. Então, nós pegamos um projeto inteiro de graça e nós estamos usando ainda só 40% dele. Tem um grande ainda potencial de utilização que pode vir a ser aproveitado conforme outras linhas de negócio surgirem. mas a questão interessante aqui é que a característica da modularidade é que permitiu que nós pegássemos só o que nos interessava pegar. Isso é uma coisa boa no software, você ter essa opção eu uso o que eu quero, pego o que eu quero. Então, aqui tem um potencial de reaproveitamento para demandas internas, coisas que nós ainda não utilizamos. tem potencial para demandas de nossos clientes, tem potencial para demanda da comunidade no Brasil, na América Latina, todos os usuários do Expresso, eles podem em algum momento o Expresso então ele é um subconjunto do Tiny. Sim. Ah, então quer dizer que eu poderia pegar um módulo do Tiny e utilizar no Expresso? Existe essa possibilidade. Eventualmente pode ser necessário fazer alguma alguma adaptação no módulo se as funcionalidades que ele possui não atenderem. Mas essa é a vantagem do software livre. Você pode mudar qualquer coisa a qualquer momento. Mesmo os módulos, o Expresso ele não tem só os módulos que ele pegou do Tiny. o Expresso criou outros módulos. Então, além dos módulos do Tiny, o Expresso tem os módulos Expresso meio. O Tiny já tinha um módulo de e-mail, mas o Expresso ele tem um módulo de e-mail diferente. É um módulo de e-mail para ambientes de mais alto desempenho, um módulo de e-mail mais escalável. O Expresso tem módulos de webconferência, módulos de mensageiria instantânea. Tem agora na última release do Expresso foi lançado o Expresso Driver. O Expresso Driver é um módulo de gerenciamento de arquivos que utiliza protocolo WebDAV. Ele pode se conectar com qualquer servidor de arquivos que utiliza o protocolo WebDAV. E nós temos um serviço o Expresso Drive que é uma customização do OnCloud, um projeto de gerenciamento de arquivos que usa o WebDAV. Então o Expresso Driver ele é o módulo cliente para o Expresso Drive. Mas também é possível que o Expresso Driver consuma serviços de gerenciamento de arquivos de outros servidores que utilizem o WebDAV. Ele é flexível no seu back-end. O CEP também ele criou um app launcher uma aplicação que permite que sistemas corporativos possam ser acessados de dentro do Expresso. Então aplicações que uma empresa tenha internamente ela não precisa pegar e sair do Expresso para ter acesso a aplicação ele pode ter um link internamente para essa aplicação. Bem, esses módulos são módulos criados para o Expresso que não existem no Tiny mas eles mesmo eles eles foram eles utilizaram ou reutilizaram módulos do Tiny o Expresso Mail ele reaproveitou grande parte do módulo de e-mail do Tiny o FileMail então o que foi feito foi a implementação o FileMail é um módulo de e-mail que usa cache de mensagens em banco de dados o Expresso Mail não o Expresso Mail ele tem acesso direto ao servidor em map o desempenho do Expresso Mail é bem maior mas foi utilizado o FileMail para desenvolver o Expresso Mail os módulos WebConference e Messenger assim como outros módulos eles usam o módulo TinyBase do Tiny então eles se focam no seu negócio um em prover serviço de WebConferência o outro em prover serviço de mensagem instantânea mas a base de código de genérica os dois não foi necessário escrever para os dois eles utilizam eles compartilham de um mesmo módulo básico que provê serviço para eles o Expresso Driver ele foi criado a partir de um módulo do Tiny FileManager que é um módulo de gerenciamento de arquivos mas que é um módulo para gerenciamento de arquivos em sistema de arquivos então se você quer utilizar o gerenciamento de arquivos em sistema de arquivos já existia um módulo FileManager agora o Expresso Driver não ele não ele faz ele não usa o sistema de arquivos ele não faz gerenciamento direto ele é um cliente para um servidor que utiliza o WebDAV como protocolo e o AppLauncher ele foi criado com uma uma ferramenta do Tiny que é o o Tool que permite a geração de novos módulos então o Tiny já tem um esqueleto pronto na hora que alguém precisa criar um módulo novo essa pessoa ela não parte do zero ela já tem uma implementação básica então ela não precisa repetir aquilo que já foi feito aquilo que sempre é feito para cada módulo bem é outro fato aqui nós o Expresso ele tem uma aplicação Web ele tem uma interface Web é uma interface implementada com XTJS em um sistema que delega o processamento da interface para o cliente então o Expresso ele não perde tempo processando a interface no servidor o processamento da interface é totalmente no cliente para que a aplicação ela só gaste o seu desempenho em prover os dados que é o que interessa e aí a apresentação dos dados é feita localmente então a rede não é obstruída por tráfego de código de interface ela trafega somente o necessário mas ela não se limita a ter essa interface é possível criar outros clientes o próprio Serpro criou um cliente móvel Expresso Lite é um cliente que pode ser utilizado em dispositivos móveis para acessar que ele tem uma interface mais adequada ele reconhece já o dispositivo e a tela desse cliente ele se torna adequado ao dispositivo de maneira a entregar uma melhor usabilidade existe esse cliente também existe agora o Projeto do Expresso acessível uma versão do Expresso que ela pode ser utilizada para pessoas que tem deficiência visual que utilizam programas leitores de tela e navegadores para poderem ter acesso ao conteúdo de sistemas web então é possível também utilizar um cliente acessível bem na verdade é possível criar quantos clientes forem necessários ou desejáveis para o Expresso é um sistema desacoplado da interface isso é porque existe um reuso da arquitetura da aplicação que é orientada a serviço essa é uma outra característica que é boa para um software é você fazer com que o seu software possa ser consumido como um serviço e que você não aprisione o seu cliente ou o seu usuário a ir somente pela interface que você construiu que ele consiga ter acesso ao sistema pelos clientes que ele mesmo criar este é um fato agora outro fato aqui que essa é uma questão interessante às vezes o que surge com relação ao software livre é a questão do custo então algumas pessoas perguntam mas o que eu ganharei usando o software livre como se a comunidade do software tivesse que pagar alguma coisa para você usar o software você já está pegando o software de graça é a primeira coisa você não gastou para adquiri-lo não pagou licença para o software essa é a primeira coisa outra coisa quando houver atualizações para aquele software você também vai poder pegar aquelas atualizações de graça sem custo algum então vou dar um exemplo aqui de custo porque às vezes é difícil mensurar o trabalho as pessoas pensam que vou pegar eu peguei fiz o download do software o download de um patch é uma coisa simples mas pegaram um exemplo do próprio Tyne então a comunidade de software livre ela trabalha com empresas que patrocinam um projeto que são as caras diretamente interessadas na sua criação e manutenção e existe a comunidade de voluntários que participam também abre demandas também intervêm na solução de problemas no desenvolvimento na questão de defeitos com relação às demandas existem a questão quando você contrata um prestador de serviço uma empresa para ela desenvolver uma funcionalidade para um projeto seja ele aberto ou fechado ela vai cobrar para aquele serviço porque é o negócio dela para desenvolver quando você trabalha com comunidade o sistema é de escambo então eu faço a minha parte você faz a sua e aí a gente troca então nossas funcionalidades então quando você trabalha com uma comunidade de software livre você precisa que alguma coisa seja implementada e você abre essa demanda na comunidade você está abrindo a demanda você não está pagando por ela então você não tem que cobrar nada por ela como é que você vai falar olha eu peguei o software de vocês de graça comecei a usar e aí eu vi que falta uma coisa nele eu precisaria que adicionasse determinada funcionalidade nesse software e você fala o que você quer abre a demanda certo a comunidade ela vai registrar aquilo vai registrar vai discutir em cima agora a prioridade com relação ao quando que isso vai ser implementado a comunidade não tem nenhuma obrigação de priorizar essa demanda se não for algo de interesse geral a questão é que tudo na comunidade de software livre tem que ser discutido então se alguma coisa ah, isso aqui é prioridade então todos tem que enxergar como prioridade então você precisa defender as suas demandas você precisa explicar olha você fala ah, isso aqui eu preciso que vocês alterem o seu projeto porque eu tenho uma necessidade certo isso infelizmente não é justificativa suficiente você tem que na verdade convencer a comunidade olha se vocês implementarem essa funcionalidade de que eu necessito certo vocês poderão usufruir dela vocês terão as seguintes vantagens então precisa ser um bem comum para ser priorizado porque se não for um bem comum se for particular então vai ficar em prioridade a menor prioridade possível até que alguém tenha interesse em desenvolver aquilo ou outra opção você contrata alguém para implementar aquilo iniciativas que às vezes acontecem é ah, então a comunidade quer algumas pessoas querem priorizar as suas demandas então não, alto o caminho a comunidade Tain, por exemplo tinha várias demandas da comunidade que estavam lá sem priorização ela abriu oportunidade fizeram um crowdfunding então abriram um crowdfunding onde as pessoas elas investiam valores e elas elegiam as funcionalidades que elas davam preferência para que fossem desenvolvidas então para que fosse desenvolvida aqui uma funcionalidade que é a melhoria da conexão do Caldave foi arrecadado um valor aqui 2.720 euros que numa cotação de algum dia qualquer aqui dava uns 8.160 reais então isso aqui é para ver o custo de uma funcionalidade o custo de uma alteração no software 8.160 reais isso foi feito então pessoas um grupo de pessoas investiu para que essa funcionalidade fosse implementada ela foi implementada e hoje nós pegamos ela de graça quer dizer algumas pessoas elas investiram e toda a comunidade se beneficiou elas resolveram o seu problema e também melhoraram o produto em geral para ter uma ideia de economia que nós tivemos essa é uma questão interessante aqui porque às vezes o software como ele é um bem intangível dá a impressão que o software é tão fácil você modificar não sei por que aqueles programadores demoram tanto para fazer uma alteração no software é tão simples aqui só mudar uma coisinha de lugar eu mesmo fazia é a questão de você pensar que você tem aquela imagem de segurança da casa e não saber que o terreno da casa tem que ter toda uma infraestrutura por baixo e você vou levantar a casa aqui nesse terreninho nessa planície aqui é legal pronto é muito simples de levantar e não pensar que no futuro aquilo ali pode afundar e aí a sua casa vai cair então quer dizer eu tenho que ter um terreno bom eu tenho que ter uma base sólida para isso eu tenho que manter essa base eu tenho que fazer manutenção na casa eu tenho que fazer manutenção na instalação elétrica hidráulica eu tenho que manter aquilo porque senão os problemas vão acontecer o software ele também sofre desgaste ele também se torna obsoleto assim como outros materiais como outros produtos assim como imóvel assim como carro assim como roupa como alimento o software é software de degradação também bem aqui nós estamos falando de um projeto de software livre então em um determinado momento já existia um software de comunicação o Expresso versão 2 tinha versão 1 foi para a versão 2 e existe um momento que precisamos evoluir a plataforma certo precisamos evoluir a plataforma e aí a gente teve que migrar para uma coisa inteiramente nova e essa coisa inteiramente nova nós migramos gratuitamente pegamos o projeto começamos a trabalhar nele agora se a gente fosse pensar mas se a gente tivesse que desenvolver esse software do zero pegar ele do zero deixar ele como ele está hoje tomando por base aquela alteração do crowdfunding custou mais ou menos uns 8 mil reais para implementar uma funcionalidade pegando aquilo como referência isso aqui é só um exercício vamos escrever a gente faz esse software imagina para que esse projeto a gente mesmo faz vamos pegar esse software vamos pegar então o valor daquela alteração e multiplicar pelo número de commits o número de alterações que foram feitas desde que o software foi iniciado bem, fazendo essa conta aqui a gente chega num valor de 225 milhões isso estou falando desenvolvimento quer dizer ah, então nós deixamos de gastar 225 milhões então agora com esse valor dá para a gente ter uma ideia do que é o projeto então meu Deus então esse projeto ele vale 225 milhões sim ele vale 225 milhões porque ele tem um projeto modular é um projeto extensível é um software que ele trabalha com um negócio fundamental que é comunicação a comunicação é um um bem essencial em toda empresa ele pode determinar o sucesso ou fracasso de uma organização a comunicação a maior parte dos problemas que a gente tem no dia a dia seja qualquer atividade econômica elas envolvem comunicação se você não conseguiu se comunicar plenamente não se conseguiu se comunicar no momento certo no momento ideal se você não teve a informação na hora que você precisava isso pode resultar em prejuízo para você então nós estamos falando com um software aqui altamente estratégico então esse valor realmente é condizente com a sua importância mas não tivemos que gastar esse valor para chegar no código nós podemos gastar nosso esforço em melhorar algo que já existia e aqui tem a questão de que eu vou mas aí pegar um software de graça aí nós tivemos que criar mais funcionalidades para atender aos nossos clientes para prestar o nosso serviço na verdade o software da comunidade ele tem um propósito genérico então ele tem que atender a todos então ele vai ter ele vai ter um conjunto de funcionalidades genéricas quando você vai você tem os seus clientes o seu nicho de mercado a sua carteira de clientes eles tem as suas necessidades peculiares e aí você vai ter que fazer adicionar essas funcionalidades que vão atender um negócio específico no software então assim é com o nosso também tivemos que criar fazer alterações adicionar ao expresso coisas que não existiam no time fizemos isso devolvemos as alterações começando a devolver as alterações que a gente fez para o time então isso que nós fizemos aqui no Serpro isso que nós fizemos aqui para o cliente do Serpro isso aqui serve para o time então volta para o time integra o produto e não só integra o produto quando chega no time o time melhora o que nós fizemos então aqui nós temos um exemplo aqui tem uma essa tela aqui ela mostra um pedaço do repositório do Tiny onde existem as contribuições do Expresso então tem uma lista aqui de alterações que desenvolvedores do Expresso submeteram para o Tiny e ali no meio daquelas lá tem uma alteração do Expresso que foi feita por um membro da comunidade Tiny ele melhorou uma funcionalidade do Expresso e isso é uma coisa recorrente quando nós mandamos o código nós abrimos a possibilidade de que outras pessoas olhem para aquilo e vejam puxa eu posso melhorar isso não dá para melhorar o que não existe só pode melhorar o que existe uma vez que você expõe alguma coisa você abre oportunidade para que as pessoas melhorem aquilo na hora que você divulga você consegue dar conhecimento a pessoas que tem especialidades diferentes que podem notar oportunidades que você não nota porque você está focado no seu dia a dia no universo limitado de possibilidades então você precisa abrir as possibilidades para abrir as possibilidades temos que abrir o código então aqui esse aqui é um exemplo outro exemplo é uma telinha de um commit foi uma funcionalidade que nós desenvolvemos aqui no Expresso nós desenvolvemos vários plugins no Expresso para permitir justamente a questão da configuração da customização da possibilidade de que cada cliente usuário membro da comunidade pudesse adaptar a ferramenta a sua realidade isso aqui foi uma alteração criada no Expresso nós mandamos para o Tiny e aí o Tiny ele melhorou melhorou significativamente essa funcionalidade e nos devolveu então nos permitiu aprimoramento esse processo de devolver o código permite que a gente melhore o nosso produto a gente na verdade a questão é que assim nós temos que focar o negócio então a gente pensa vamos criar a solução para o nosso cliente da melhor forma possível mas a melhor forma possível é a melhor forma naquele momento então nesse momento que eu enxergo de solução é isso aqui atende atende funciona funciona entreguei peguei esse código devolvi para a comunidade expus expus ele a comunidade hum olha esse código pode ser melhorado o desempenho pode ser melhor então vai ficar mais rápido para o cliente podemos colocar mais funcionalidades o cliente vai gostar disso aqui e devolve isso aqui vai ficar dá para isso aqui alterar para que isso fique mais fácil de manter de forma que nós não percamos tempo no futuro com isso então essa economia então estamos trabalhando aqui com redução de custos melhoria do produto para o cliente melhoria do serviço para o cliente aqui outro fato aqui nós temos uma tarefa aqui uma tarefa do expresso então nós criamos a alteração aqui isso aqui é uma a parte que está em destaque está no retângulo destacado é a parte que a comunidade está em face então existe uma lista de arquivos então a parte que está no retângulo ela foi feita pela comunidade time então a comunidade time ela acrescentou melhorias à nossa implementação então eles não somente receberam o que nós devolvemos eles melhoraram acrescentaram e aí nos devolveram então é um ciclo um vai ajudando o outro um vai contribuindo eu passo uma parte entregue para você você melhora o que eu fiz aí você devolve eu pego o que você fez melhoro devolvo para você isso vai aumentando a qualidade isso é uma melhoria contínua melhoria contínua porque um vai ajudando o outro é um trabalho cooperativo um trabalho colaborativo cada um faz a sua parte cada um faz o seu melhor nós consumimos frequentemente melhorias e correções do time então o trabalho em comunidade ele nos beneficia porque a parte que é genérica enquanto nós podemos focar no negócio a parte que é genérica de melhorias melhorias de desempenho da aplicação ou então defeitos são detectados às vezes o defeito é detectado a gente nem sabe que ele existe porque a gente ainda não a gente não entrou na situação em que aquele defeito se manifestava então na verdade é um caso particular que que apresenta aquele defeito e ninguém ainda passou por aquilo aqui no Brasil mas lá no exterior alguém já usou o software lá e corrigiu o problema e aqui nós temos a oportunidade de corrigir um problema antes que a pessoa saiba que existia um problema então pra ela nem problema existe então nós pegamos as correções melhorias de desempenho também melhorias constantes de desempenho nós trazemos então aqui especificamente até o setor de Curitiba do Projeto Expresso a gente continuamente trazendo melhorias do projeto aqui então monitoramos acompanhamos nos comunicamos que é a parte mais importante nós comunicamos constantemente com a comunidade a comunidade Expresso e a comunidade Tiny as duas comunidades estão no intercâmbio de formações uma beneficiando a outra até um detalhe aqui que agora eu me lembrei eu tinha mostrado no início que o módulo Expresso meio ele não fazia parte do Tiny ele foi criado para o Expresso mas hoje ele foi submetido como contribuição para o Preptime e hoje ele foi já integrado ao projeto já faz parte do repositório de código e deve ser está disponível numa próxima release do Tiny então aqui é um trabalho criado aqui no Brasil criado pelo Serpro criado pela comunidade Expresso e que agora vai fazer parte de um projeto maior de uma comunidade maior vai estar disponível para um público muito maior e também com maiores chances de evoluir mais rápido evoluir com muito mais qualidade uma questão assim é que o ambiente de integração contínuo e testes automatizados do Tiny ele quando nós começamos a trabalhar com a comunidade está muito à nossa frente então o que acontece aqui nós quando a gente submete uma alteração que nós fizemos para eles isso antes da alteração estar em produção a gente acaba descobrindo bugs que não são percebidos no nosso ambiente porque também está a questão da diversidade de ambientes então nós ganhamos mais testadores acabamos corrigindo bugs aqui antes que eles se manifestem bem então esse é um fato que está acontecendo nós temos esse intercâmbio de mudanças mas fica difícil integrar mudanças se o código do Expresso e o código do Tiny eles estiverem diferentes então nós em determinado momento pegamos o código do Tiny trouxemos para cá e criamos o Expresso a partir dele mas o projeto do Tiny continua evoluindo de forma independente para que nós possamos trazer melhorias de código do Tiny para o Expresso eles tem que manter um código comum atualizado então é importante isso para qualquer projeto de software livre que você resolver adotar é que você resolver customizar desenvolver para oferecer ele como um serviço como um produto, agregando valor a ele, se você não quiser ter custo de manutenção, aumentar o custo de manutenção, você tem que manter o seu código sincronizado com o código da comunidade, se não todo ele, pelo menos uma parte, uma parte que você pode determinar que é a API do sistema, para que você consiga trazer as mudanças, porque se não, se os códigos começarem a divergir, você vai ver, a comunidade fez uma melhoria, você traz o código dela e ele entra em conflito com o seu, porque o seu está muito diferente, então o ideal seria integrar todo o release estável do Tiny, isso é uma coisa que a gente teve dificuldade no começo de fazer, estamos agora mais próximos de alcançar, para que isso seja possível, para que isso seja possível, é necessário atualizar constantemente o expresso com o código do Tiny, aliás, desculpem, para que seja possível atualizar constantemente o expresso com o código do Tiny, a gente tem que fazer uma separação do que é implementação de regra de negócio específica, do SERP, do expresso, daquilo que é regra de negócio genérica, porque o que nos interessa, nós não queremos gastar tempo na implementação genérica, porque já tem gente trabalhando nisso, a gente pode reaproveitar esse código, a gente quer focar no desenvolvimento de funcionalidades específicas para os nossos clientes, para a nossa comunidade local, então nós começamos a fazer um trabalho de separar aquilo que é específico daquilo que é genérico e assim começamos a diminuir os conflitos de interesses, isso não somente permite que se atualize, como também evita que o SERPRO ele distribua funcionalidades dependentes do seu ambiente de produção, que só atende seus clientes ou só servem no Brasil, então não é legal você distribuir uma caixinha preta que está lá, só funciona no SERPRO, na verdade tem que funcionar em qualquer ambiente, é um software livre, ele é livre inclusive de ambiente, quando você desenvolve um software de maneira fechada, você não expõe seu código, não colabora com ninguém, você só testa e você só produz ele no seu ambiente, então você vai ficar preso àquela situação, você não vai ter contato com problemas que acontecem com outras configurações, com outros ambientes, com outras infraestruturas e vai acabar criando restrições, criando premissas que às vezes outras empresas, outras pessoas não vão conseguir atender, então você tem que libertar o seu software das restrições, ele tem que ser independente, para que ele seja independente ele tem que garantir que existe uma parte genérica que todo mundo consiga utilizar. Cada empresa tem as suas demandas, tem o seu ambiente produtivo, tem as suas características próprias, é por isso que o ambiente tem que ser flexível, que hoje nós temos participando a comunidade expresso, ou já migraram ou estão migrando para a versão 3, temos a agência de tecnologia de informação do estado do Piauí, a empresa de processamento de dados de Minas Gerais, a empresa de processamento de dados do Rio Grande do Sul, cada uma delas tem uma realidade, cada uma delas tem as suas demandas específicas e elas não vão ser obrigadas a ter que utilizar um software com premissas e restrições do ambiente do CERP, porque o software não é do CERP, o software é livre, então cada uma delas tem que poder customizar, flexibilizar, configurar o software para o seu ambiente. E isso é possível. O Expresso tem um mercado potencial na América Latina, só para isso ele tem que funcionar com a realidade de cada país, ele tem que ser flexível. Então, se eu quiser que o Expresso funcione no Brasil e vá atender as demandas da legislação do Brasil e também, se ele é livre, ele tem que atender as demandas da legislação da Argentina, do Paraguai, da Bolívia, do Peru, do Chile, da Venezuela, da Colômbia, do Equador, do Suriname, das Guianas, a separação do código específico da empresa, então qualquer empresa que desenvolva um Projeto Software e não se queira reinventar a roda, desenvolver o código que o seu fornecedor já fez, ela tem essa vantagem. Você vai focar o atendimento das demandas do seu cliente, você vai melhorar a qualidade daquilo que o seu cliente quer, porque já tem alguém trabalhando para melhorar a qualidade daquilo que é de interesse geral. Claro que você também vai contribuir, melhorar o que é de interesse geral, mas você não vai ser o único responsável, você vai compartilhar essa responsabilidade com uma comunidade muito maior e aí existe uma redução de custo dessa manutenção. Você, em vez de ficar dedicado completamente a cuidar da parte genérica do software, você compartilha, divide essa responsabilidade com um grupo. É extremamente bom que um projeto seja sustentado por mais de um membro em comunidade. Aqui eu recorro a uma citação que ela vem muito a calhar aqui, que ela serve não só para software, mas para qualquer atividade humana, melhor é serem dois do que um, porque tem melhor paga do seu trabalho. Porque se um cair, o outro levanta, seu companheiro. Mas aí se estiver só, pois caindo não haverá outro que o levante. Então, sustentar um projeto sozinho é possível? É possível. Mas não é bom. É melhor compartilhar isso. Então, dois é melhor do que um. Se a comunidade for internacional, melhor ainda. Como é o caso aqui do Tain. Tem usuários na Europa, tem usuários na Oceania, agora tem usuários também na América, América Latina, Uruguai, Argentina, que estão utilizando o Expresso. Porque aí você aumenta a diversidade de ambientes, diversidade de problemas, diversidade de demandas e você consegue também aumentar a cobertura de testes, ter pessoas com perfis diferentes que consigam enxergar possibilidades e detectar soluções para problemas muito mais rapidamente, aumentar o potencial de colaboração, de evolução, de melhoria de qualidade do produto. Não é bom querer fazer tudo sozinho. Essa é uma ideia muito ruim. Isso é um sintoma da Síndrome do Ursulão. Síndrome do Ursulão. Isso aqui é um caso que você tem que gravar essa imagem, essa história, para você pensar bem na hora de decidir, ah, vou pegar um projeto de software e vou ah, vou tocar esse projeto sozinho aqui. Ah, é meu porque só me interessa aqui. Eu não vou me envolver com esse negócio de comunidade, isso é complicado. Tem que ficar conversando, debatendo em fórum, perde muito tempo com isso. Não, vou fazer tudo sozinho, que daí eu faço mais rápido. Vai sair mais barato. Pois bem. Então, existe um personagem aqui, o Ursulão. Ele, geralmente aparece junto com, junto não, os desenhos do Ursulão eram exibidos junto com os desenhos do Pica-Pau, que são da mesma produtora. O Ursulão é um personagem que ele sempre decidia fazer as tarefas de casa, por conta própria, ao invés de dar dinheiro para a mulher contratar um especialista. O eletricista, encanador, pintor, a história é sempre a mesma. A mulher ia ligar para o eletricista, ele, não, eu vou fazer isso, vai gastar dinheiro para o eletricista, eu mesmo faço. E aí o que acontecia, o carro pegava fogo, o carro estourava, o motor do carro fundia, e aí ele ia acabar gastando mais dinheiro para consertar o que ele tinha estragado do que se tivesse contratado o especialista. E é isso que a gente faz quando a gente trabalha em comunidade. Eu contrato um especialista, só que eu não preciso pagar ele em dinheiro, eu o pago com contribuição. Olha, eu vou pegar a parte que você desenvolveu, eu vou desenvolver na parte específica e vou devolver para você. E aí faço um escambo. É assim que funciona. Não seja o Ursulão. Então, a desenvolver de forma colaborativa, a gente evita fazer uma implementação que resolve um problema de forma imediata, mas você cria outros problemas, você tem que passar vários meses para resolver. Também tem essa questão de, ah, por que tem que discutir isso aqui? Eu já sei como resolver. Mas você, às vezes, não tem a visão do impacto que aquela mudança pode causar no sistema. Ainda mais porque o software, quanto mais funcionalidades ele tem, quanto mais modos ele tem, mais complexo ele é, quanto mais regras de negócio ele embute, ele acaba se tornando mais complicado de mexer. Você pode pensar, ah, vou alterar isso aqui, é muito simples, e não pensa nas consequências daquilo, porque você não enxergou todos os cenários. Mas na hora que você abre aquela sua alteração para discussão, num fórum e fala, ó, eu estou fazendo essa mudança e a minha abordagem para resolver o problema é esta. E você se abre para receber a crítica de outras pessoas e ela fala, olha, se você fizer isso, pode haver tais consequências. Então, eu sugiro que você altere a abordagem. Então, você tem a oportunidade de evitar que o erro aconteça, você tem a oportunidade de evitar e consertar o erro antes que ele se manifeste. Então, em vez de ter que passar meses para resolver um problema, você pode evitar que esse problema ocorra. Porque você expôs aquilo, porque você se comunicou. Na verdade, o grande fundamento núcleo do sucesso do software livre é a comunicação. porque as pessoas falam entre si, elas dizem o que estão fazendo, o que pretendem fazer e aí permitem que as pessoas, elas manifestem as suas ideias e assim melhorem o que existe e evitem problemas. Porque não é possível que uma pessoa ou um grupo reduzido tenha todas as experiências, mas é possível reunir a experiência de muitas pessoas se elas conversarem entre si. Fato é que a gente tem que poder ser ágil, a gente tem que tentar evitar de gastar tempo fazendo coisas que não são do nosso interesse específico, não são do nosso foco de negócio, porque a gente não deve fazer só o que a gente pede. E também não devemos esperar o cliente pedir para fazer. A gente tem que guardar fôlego para ser usados, criativos, para inovar. A gente tem que melhorar continuamente a qualidade dos serviços para o cliente. Não esperar que ele peça. É, chegar e apresentar, ó, tenho essa proposta aqui. Mas para a gente poder ter, poder fazer isso, a gente não vai poder ficar gastando tempo dando manutenção em coisas que não são do nosso interesse imediato. Por isso que a gente divide a responsabilidade. A gente faz uma intersecção de interesses. A atualização constante do código do Tiny permite que nós, no Expresso, captemos funcionalidades não solicitadas para os clientes. Na verdade, a comunidade Tiny, ela acaba absorvendo demandas, implementando funcionalidades e a gente acaba trazendo isso para o cliente. O cliente não pediu, mas já se beneficia. Então, nós estamos tendo a oportunidade de entregar funcionalidades novas antes que a surja a demanda. Por exemplo, importação de eventos, que é uma coisa que existe no Tiny, não existe no Expresso e que nós estamos trazendo aqui. Eu não me lembro agora se já foi integrado ou não, mas é uma coisa também, é uma funcionalidade que foi enxergada lá. Continuamente também, membros do projeto estão lá monitorando o Tiny, vendo, opa, surgiu uma funcionalidade aqui, essa pode ser interessante para a gente, vamos trazer. Então, você abriu a porta para a inovação, porque você está acompanhando o que outros estão fazendo. Uma coisa que está na visão de futuro do Tiny, que é uma coisa que tem que estar na visão de futuro, na verdade, de todo projeto, é integrabilidade. A facilidade de integrar o produto com aplicação de terceiros ou pendurá-las em módulos. Quer dizer, eu posso pegar um outro sistema, eu posso ter acesso a ele, ou consumir serviços dele a partir de um módulo. Eu consigo integrar o que eu tenho. Não preciso ficar criando um sistema novo. Não preciso fazer com que os sistemas que existem conversem. Mas para que eles conversem entre si, eles têm que ser integráveis. Além disso, eles têm que ser desacoplados. Você tem que ter facilidade de remover o que você não precisa ou o que você não acha adequado e colocar as coisas que você precisa. Você tem a possibilidade de acrescentar bibliotecas de terceiros, acompanhar separadamente a evolução de cada uma para poder criar módulos diferentes, para poder melhorar módulos que já existem. Além disso, na visão de futuro do Time também, está a ampliação de uso de dependências terceiras. Você não utilizar somente um fornecedor, mas utilizar vários fornecedores especialistas em cada uma das suas atuações. Então, existem muitos frameworks. E cada framework pode ter componentes especialistas em determinados segmentos. Então, um framework tem uma implementação de controle de acesso à autenticação muito boa. Então, vou pegar ele. Outro framework tem uma implementação de infraestrutura de mensagens muito boa. Vou pegar aquele framework. Eu posso combinar. Para que isso funcione, é necessário que você trabalhe com padrões também. Padrões abertos. Que permitam que você integre vários componentes de frameworks diferentes e que eles trabalhem juntos de forma harmoniosa. A nossa estratégia de integração é que nós isolamos o código com regras de negócios específicas da nossa empresa. Nós restringimos alterações na API do sistema e expandimos o uso de plugins. Então, eu vou alterar a API do sistema, que é a parte genérica, para incluir algo específico. Não. Não vai nada. Quer fazer algo específico? Escreve um plugin, cria um áudio novo. O que é geral, é geral. Se é específico, vai ficar separado. E a gente contribui com a comunidade como parte do processo de desenvolvimento. Então, a gente encara isso aqui. A gente está fazendo ação de código? A gente está aqui usando o tempo que a gente deveria dedicar para construir a funcionalidade para o cliente, para trabalhar para outros que não nos pagam? Nada disso. A gente contribui com parte do processo. A gente precisa investir na contribuição para melhorar o nosso produto continuamente. Nós não estamos doando. Estamos, na verdade, pagando pelo código e nós tomamos de graça lá no começo. Então, aqui, nós não temos condado de suporte como fornecedor da API, o Tain. E a integração do nosso código é feita no tempo de comunidade. Como eu falei, a priorização é feita de acordo com a importância e demanda para os patrocinadores do projeto. Então, se os patrocinadores não vejam que essa demanda que veio lá do CERP, que está falando que é importante, eu não vejo ela como importante. Ela pode ficar lá para depois, lá para o mês que vem, daqui a um semestre. Eu não vejo ela como algo que vai beneficiar todos, que é algo que é importante para ser feito agora. Mas para nós é, porque para nós interessa o nosso cliente. Como é que a gente faz esse negócio aí? Pô, a gente tem que integrar essa mudança. A gente quer que essa mudança esteja presente no código da ferramenta que a gente utiliza. Então, o que a gente tem que fazer é isolar o código. O código de negócio, ele tem que ficar separado. Nós enrijecemos o critério de aceitação de mudança para API. Se não for plugável ou configurável, não entra. Não, eu preciso mudar, eu preciso fazer uma alteração aqui para... Ah, eu preciso alterar o módulo de calendário. Então, eu vou lá alterar o Tiny Base porque eu preciso alterar o módulo de calendário. Espera um pouquinho essa alteração aí no módulo do Tiny Base para atender o calendário. Vai afetar os outros módulos. Então, calendário é calendário. Então, se tiver que funcionar, vai implementar no próprio módulo ou criar um plugin para isso. Essa opção... Ah, vamos criar uma opção que vai atender o nosso cliente. Mas não vai atender o resto da comunidade. Então, a opção tem que ser configurável. Então, nós ligamos ela para o nosso cliente. Mas outros que quiserem desligar, mantém desligada. Bem, é isso. Aqui até passei o horário previsto. O palestro, espero que não tenha sido cansativa. Espero que também não tenha sido muito corrida. Mas o objetivo dessa apresentação foi mostrar a experiência de trabalho do projeto Expresso em comunidade para que essa experiência ela possa ser reproduzida com outros projetos. Isso não é uma coisa exclusiva da gente. Todas as coisas que a gente faz aqui podem ser feitas com outros projetos de software livre. Eu deixo aqui na apresentação o meu e-mail para caso haja dúvidas sobre nossa experiência aqui que eu não consegui esclarecer com essa exposição. vocês possam me contatar pelo meu e-mail corporativo flavio.lisboa.cerpo.gov.br e eu convido a todos para acessarem o site do Expresso comunidadeexpresso.cerpo.gov.br onde você pode conhecer mais sobre o projeto Expresso saber do que ele se trata saber da comunidade se você quiser participar baixar o código usar, testar, instalar entrar no fórum discutir nós temos documentação em wiki nós temos tutoriais conheça esse projeto é um projeto de software livre de verdade um projeto que é feito abertamente que trabalha em comunidade e que a qualquer momento que alguém queira contribuir que esse projeto quer participar dele pode participar então encerro agora aqui a apresentação agradeço a audiência de todos e até a próxima e a próxima e a próxima a próxima e a próxima Obrigado. Obrigado.